Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos E hoje é dia de resenha E hoje eu trago a resenha do conto O Bem Mais Precioso Do autor Hernan Batencourt Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com vídeo do canal Escritores Ecléticos Mas antes de começar a resenha de hoje, você já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E ativa o sininho Porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal O YouTube vai avisar pra você Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar Então sempre corre lá no canal Que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho Existem três opções Avisar todas as notificações Avisar ocasionalmente Ou não avisar nenhuma Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações Lembrando sempre de deixar o seu like Que vai ajudar o YouTube a entender Que você curte os vídeos aqui do canal E sempre quando tiver novos vídeos O YouTube irá recomendá-los Pra você Belezinha, belezinha O ventilador não tá ligado Então hoje não tá com calor extremo Conseguiu gravar vídeos aqui Sem derreter aqui diante de vocês Beleza? Pessoal, a resenha de hoje É do conto O bem mais precioso Do autor Hernan Batemcourt Esse conto Conta um pouco da Desse momento que nós estamos passando de quarentena Nada melhor do que Do que falar de um conto na quarentena De um conto da quarentena na quarentena Então esse conto é dividido em duas partes O primeiro momento É quando se inicia a quarentena Naquele momento que se iniciou a quarentena Muitas pessoas foram mandadas para suas casas Ficar em casa Trabalhar em casa, né? Às vezes a pessoa Eu já escutei isso A pessoa Ela sair de casa Já querendo voltar pra casa Né? A pessoa já sai de casa Pra trabalhar Querendo voltar pra casa A pessoa querendo ficar em casa A pessoa tem que levantar a sede E falar Ah, é como eu queria estar em casa hoje Ah, é como eu queria ficar em casa, né? Aquelas que trabalham Ah, porque eu queria ficar em casa Porque eu queria Aí Quando você conhece alguém Que trabalha em casa Fala Nossa, como eu invejo a essa pessoa Eu queria também ser home office, né? E Essa quarentena Pra muita gente Parece que caiu do céu Porque muita gente Começou a trabalhar em casa Muita gente Começou a ficar em casa As crianças Que Que estavam indo pra escola Falou Agora vocês vão ficar em casa As crianças Nossa, ficaram todas felizes Agora Agora tem o O home school, né? As crianças estão voltando a estudar Assistindo aula online Eu tenho Uma prima que ela é professora E ela tá dando aula online Então As crianças Elas só que Elas precisam Elas precisam ter a Como que fala? A O auxílio dos pais, né? Porque O professor explica Faz aula ao vivo Tudo Mas as crianças Precisa do auxílio dos pais Para os pais Que ficam em casa, né? Que Que já são Principalmente as mães Que são donas de casa Isso foi um terror, né? Porque o marido Tá em casa Mas tá trabalhando Home office As crianças Estão em casa Mas estão em casa, né? Você sabe que Criança é totalmente imperativa Elas têm uma energia De sobra, gente Elas dormem Enquanto elas estão andando Enquanto elas estão Elas estão dormindo, né? Dorme, 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 dorme Só que também A hora que elas estão acordadas Aparece que são Furacãozinhos, né? Então os pais estão Algumas mães Estão ficando loucas, né? Elas começam a assistir vídeo Para ver Algo de entreter As crianças Tudo Mas voltando pro conto Esse rapaz Ele fica feliz Porque ele vai ficar em casa Só que pelo jeito O trabalho dele Não é muito específico Mas como o trabalho dele Eu acho que exige muito Muito Contato Não sei se ele é psicólogo Eu não lembro No conto Então ele fica em casa Só que ele tem a namorada dele Ele é um rapaz que namora Aí Ele fica com saudade Aí faz videoconferência Pelo Pelo vídeo Do Whatsapp Conversa com ela Mas Não tem aquele contato físico Então inicialmente Aquilo meio que satisfaz ele Apesar de ele Querer ter a namorada dele Mas por conta do vírus Por conta da Para não ter o contágio Eles conversam só Por videoconferência Muitos namorados Muitos namoros Muitos relacionamentos Estão sendo assim Que por sinal É até saudável Porque pelo que está acontecendo Os casamentos Estão sendo desfeitos As pessoas estão Ficando mais em casa E está sendo um casamento Um casamento famoso Que pode Apesar de eles não falarem Mas pode ser Como pode não ser O Whindersson Nunes E Luísa Sonza Quem não sabe O casal 20 da internet Se separou Olha aí O que aconteceu Pode ser a quarentena Pode não ser Cada um especula Eles falaram Que cada um Eles cresceram Evoluíram E cada um segue Seu caminho O caminho é diferente Não sei Também não quero entrar Nesse critério Mas O que está acontecendo É que muita gente Eu já ouvi falar De relatos De pessoas Que estão esperando Acabar a quarentena Para ir No cartório Realizar o de volta Para ir fora Para não ser Aonde Aonde Que vai Separar A pessoa Por que Porque A pessoa Estava levando O casamento Porque Não ficava O dia inteiro Com a pessoa Só via A pessoa No café da manhã Depois na janta Era um negócio Que estava empurrando Relacionamento Com a barriga Agora Que poderia ter Uma oportunidade De ficar mais junto É onde está Acabando Acabando o casamento Mas Aí Esse rapaz Ele está Falando Que Ele está Ele está Levando Aí Ficando Levando Esse relacionamento Distante Quase um relacionamento A distância Com a namorada dele Aí Tá Mas aí Tem uma segunda parte Do conto A segunda parte Do conto Ele já fala Assim Que Ele está Quase entrando Em surto Porque aí Já está Um tempo a mais Aí Ele começa A ver Voltos Ele começa A ver Coisas Tudo E você Vai ter Que ver O desfecho Dessas Dessas Duas partes Lendo o conto Certo Lembrando Que o link Está aqui Na descrição Beleza Lembrando Que o conto Tudo Que você Precisa Saber Sobre o conto Está Aqui Na Descrição Certo Minha análise Para esse conto Eu amei Gente Porque Assim Aqui em casa Como Quando precisa Fazer alguma coisa Ir no mercado Fazer alguma coisa Quem está saindo Sou eu A minha mãe Eu estava irritada Gente Porque ela Ela ficou Sem comer Aí A gente pediu Pizza Porque tem aquele negócio Pede comida em casa Quando Não sai muito Ela comeu Metade da pizza E eu falei E eu e meu irmão Mãe E a gente A gente Também Quer comer pizza Ela falou Mas agora Estou satisfeita Agora Vocês podem Comer Divide Entre vocês Mas isso é um assunto Para o próximo Vídeo Do especial De quarentena Certo Então Gente Aí Esse conto Mostra Bem Duas realidades O começo Da quarentena Que é aquele Oba Oba Que é uma Felicidade Que é aquele Alívio Você acha Que você vai Descansar Que é Férias Tudo Tudo E a segunda Parte A parte Onde muita Gente Está entrando Em surto Muita gente Está entrando Em surto Mas É que eu vejo A quarentena Como o momento De a gente Refletir Como o momento De a gente Ver o que Realmente importa E o momento De a gente Pensar Nas nossas Atitudes Certo E começar A valorizar Aquilo que a gente Tem de mais Precioso Assim como Diz o nome Do conto O bem Mais precioso A gente Começar A analisar Os detalhes Da vida Porque Para quem Está assistindo Os noticiários Que está falando Muito Desse Coronavírus Muito Da situação Caótica Da saúde No nosso País Você vê Que assim Na Itália Que foi Um dos Países Mais afetados Você vê Que o ar Na Itália Está limpando Entendeu Na Espanha Também Que estava Chegando Próximo Da situação Que estava A Itália Também O ar Está se limpando Os rios Estão limpando Assim É uma situação Assim Até que Assustadora Quando você vê A cidade Vazio Comércio Fechado As ruas Desertas Mas Naquele momento De a gente Analisar Parar Para pensar Um motivo Disso Se Deus Está permitindo Que isso aconteça É por algum motivo Reflita Medite Certo Tenta Se entreter Fazer alguma coisa Para não Entrar em surto Certo Aqueles Que realmente Precisam Ficar em casa Que são Do grupo De risco Começa A refletir Começa Analisar Certo Aqueles Eu sei que Muitas vezes É difícil Você ficar longe De quem você ama Que nem Os meus primos Eles não puderam Passar o dia das mães Com a minha tia Entendeu Por que Tanto a minha tia Como o meu tio Eles são do grupo De risco Eles tem mais de 70 anos Os dois Entendeu Então É difícil É difícil Entendeu O dia das mães Os filhos Querem passar com as mães Mas muitas vezes Tem que passar longe Por que Para essa proteção Então Eu sei que Muitas vezes É algo complicado É algo difícil Mas vamos refletir Certo Hernan Muito obrigado Eu curti demais O seu conto Certo Recomendo Se você tiver oportunidade De ler Leia Se eu não me engano Está disponível Na Amazon Eu vou deixar o link Aqui na descrição Se você tiver oportunidade Adquirir Leia Porque é um conto É uma história curta Eu acho que tem 14, 15 páginas Então Você leia E reflita Sobre Essas duas partes Aí Vê se você está Na primeira parte Se você está Está na segunda E ver o que você E analise O que você pode fazer Para Meditar Refletir Se acalmar Porque uma hora Isso vai passar Certo Eu sei que está Todo mundo Está todo mundo No mesmo barco Então Vamos usar a mente Beleza Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham curtido Certo Essa é a minha análise Curte de verdade Hernan Vai deixando O seu like Se ainda não deixou Se inscreva No canal Se ainda não é inscrito Ative o sininho E compartilhe Esse vídeo Com todos Os seus amigos Eu sou Renato Lira E esse foi Mais um vídeo Do canal Escritores Ecléticos Até a próxima Pessoal Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma